Oi, mano, sou de volta com mais um vídeo, eu sou o Stereo Online, mano, se liga hoje, mais um vídeo de Forza Motorsport aqui no canal, é... Watkins Glen de novo, mas eu não vou de link, eu vou hoje de Audi, beleza? Pra dar uma variada, tamo junto, deixa o dano lá que fortalece o canal e é nesse pique. No mais, primeiro link na descrição tem o nosso Telegram, tem um Telegram de setup também, só de setup, pra não ficar muito misturado as coisas, então tem um só com as fotos dos setups e tem um pra galera trocar ideia. Dito isso, é nóis, tamo junto e provavelmente hoje, provavelmente 99% de certeza que hoje terá uma livezinha no YouTube também, beleza? Então, vamos meter marcha, vamos trabalhar, que é nesse pique. É nóis! Bora, tomara que dê certo, largadinha, são quantos carros? 24 carros e a gente vai largar em último. Vamos ver como é que vai ser. A questão aqui é tentar ganhar, lógico, a gente joga pra ganhar, mas é tentar escalar o máximo possível, tá? Então, pra gente chegar em primeiro, a gente tem que passar por 23 carros. Vambora. Se o jogo começar naquele pique... Vambora. Xiii, mano. Ah, não vou em último não, sei que eu ia em último. Mas também... 1, 2, 3, 4, 5, 6, quase em último. Bora. Ah, não, não acredito. Fiquei por fora. Gente, vamos lá. Cara, o cara vai chegar no Brasil. Donald Trump vai, deixa aqui agora. Seja sobre o preço. Essa nem parece então, os caminamos nos vermelho ali. Vamos embora. Vamos lá, vamos lá. Fiz de cima. Passar com muito cuidado. Eu gosto da penalti. Esses, 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 esses. Penalti vai ficar comigo. Esses. Ah, desfaz. Boa. Até agora... Tudo normal. Alter, hasse it. Dad. Um pouco para o Dad. Como é que são crianças? Um 66, sabe-se? Vamos lá. Não importa se é o Dad ou a mãe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Décimo terceiro. Não vai dar ruim aqui. Ali foi mal. Peço perdão. Mas também no meio da confusão a gente quer escalar, né mano? Ficamos muito tempo atrás. vai. Tão. Olha aí. São nada. Amigo é muito bom. Beleza porque o tremolo está aberto. Tchau, até o próximo passo. Deixar para mais. Meia-abelt Salve. Reduzia para mais no dedo. Domingos. Antes que estava escurrou. Primeiro tá 15 segundos na frente. O sonho do primeiro lugar foi, hein? Vamos ver se a gente consegue um pódio. Acho que o terceiro ainda tá... Acho que o terceiro ainda tá pra trás do segundo e do primeiro. Tá bem pra trás, né? Não é tá pra trás, mas, tipo, quando eu falo tá pra trás, lógico que tá pra trás. O terceiro tá atrás do segundo. Mas tá bem pra trás. Bem pra trás. Não colado, tá ligado? Oitavo. 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 Concentrada, hein, mano? Concentrada, hein? Concentrada, hein? Concentrada, hein? Eu acho que eu vou conseguir chegar naquele bolo Depois da parada no box O que é isso? Se inscreva no canal. 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 Até 2 segundos compensa perder. Mais que isso é fogo. 3 segundos. Vamos ver o que dá pra fazer de macio agora, galera. Vamos ver o que dá pra fazer de macio agora. Vamos ver o que dá pra fazer de macio. Vamos ver o que dá pra fazer de macio. Vamos ver o que dá pra fazer de macio. Vamos ver o que dá pra fazer de macio. Vamos ver o que dá pra fazer de macio. Já fica. Vamos ver o que dá pra fazer de macio. Vamos ver o que dá pra fazer de macio. Vamos ver o que dá pra fez de macio. Aqui está. Vamos ver o que dá pra fazer de macio. Vamos ver o que dá pra fazer de macio. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL